No Conexão Mota, toda semana traremos temas-chave da política e economia, impactando o nosso presente e moldando o nosso futuro. O tema de estreia será a segurança pública. Quais são os desafios do combate ao crime e a ressocialização dos jovens no Brasil? Para esse debate trouxemos Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Não, mas o PCC está muito grande. Não, mas não tem que estar grande, a gente tem que acabar. E o cientista político João Henrique. Conexão Mota, com Roberto Mota. Estreia dia 6 de agosto, às 10 da noite, na Jovem Pan News. E aí E aí E aí E aí E aí